Rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo, só pra falar de uma notícia quente, olha o link na descrição, um novo canal chamado MyLenze, que vai ser um do exclusivo meu e do Mailinho. Já corre e se inscreva, perca tempo não. E aí, bom dia? Nossa, eu esqueci do negócio, galera! Ô, tinha marcado o duo com o Mailinho, mano, aí eu já estartei aqui, meu Deus! E agora, família? Olha lá, o Mailinho acabou de mandar mensagem aqui. Deixa eu falar com ele. Ah lá, mandei a braba, vambora. O que você fez na cana que tá toda cinza, mano? Não sei, aí eu acordei hoje e falei, será que é meus olhos? Mas a webcam tá diferente, não tá, galera? O que aconteceu que eu tô cinza? Pela, cinza, no LOL e na câmera? Olha, galera, confesso que eu tô agoniado. Abri a stream já, tô agoniado, por causa desse negócio da webcam aí. Mas acho que só esse game aqui tá de boa, né? Onde que tá? Salve! Caralho, vocês querem que eu campo o iodinha, mano? Cadê? Ele tá do quê aqui, velho? Mordekaiser do iodinha top, mano? O Yoda falou que você já patrocinou os PDL. Eu acho que é true, galera. Eu caio com o iodinha no time e a gente ganha. Aí eu caio contra ele e a gente perde. Mas vamos tentar lançar a braba aqui agora, né? É, não vai pegar esse saranguejo não, doidão. Vai pegar esse aqui não, doidão. Não vai pegar esse aqui não, doidão. Mas tu não tá entendendo esse x-a ou não, família? Agora veio todo o de Nelson, achando que podia pegar esse aqui. Acho que eu vou agancar top, galera. O iodinha. Será que ele tem flash? Será que ele tinha flash ou ele só foi sangue frio, velho? Se pá, que eu vou ter que campar esse aqui eu mesmo, galera? Porque ele é o carry, né, mano? Eu tenho um Aurélio, um ADC, mano. Aurélio, ADC, eu ia dar dodge, mano. É que o cara é mono, né? Então dá pra dar ele. Será que eu vou ter que ir top? Mano, eu sinto que a gente... Acho que eu sinto que morre nós dois, velho. Sabia que tinha alguém aqui. Sabia não, cê é certeza, né? Ui, que passiu, família. Ah, mas eu morri pros pombo. Nossa, tinha uma família top, né, mano? Olha o cover. O nome disso aqui é cover, viu? Nossa, faz isso não, Ione. Ah, Ione, pra usar, senpai. Ah, esse também que eu beitei o cara legal aqui, mano. Joguei bem, tá? Joguei, tipo assim, pra caralho. E a Kayo também, pra ela não ter morrido. Ah, ziquei. Sabe que o Yodinha sai viva? Ele tem bota, né, mano? Nossa, eu peguei minha bota também. Ah, o cooldown dele já voltou, mano. Ele não vai morrer, família. Nossa, ele aceitou! Meu Deus, Yodinha humilde! Caralho, Pog e Thresh, tá, mano? Isso foi Pog, velho. Ele acertou, tipo, certinho o Grab, velho. Ai, eu não adianto que os caras estão morrendo, galera. Meu Deus, aí o Thresh não salveu, não, família? Meu Deus, por que que ela foi fazer aqui? Mano, eu queria arrancar a bota, galera. Mas é um Aurélio ADC, mano. Será que eu confio? Eu acho que eu vou lá, velho. Nossa, fala dele! Olá! Oi, Marquinhos. Oi. Boa. Fudeu, hein, galera. Esse jogo eu tô sentindo o seguinte. Se eu errar, eu não vou ganhar, tá ligado? Então é proibido errar. Vai, Threshão. Nós por nós, meu lindo. Manterna? Manterna? Será que dá tempo? Ah, velho. Safadeza, mano. O Yodian flashou ainda de Pitbull aqui, viu? Foi de Pitbull, foi na safadeza aqui, ó. Tá, tá de boa, velho. Um minutinho pro dragão. Quero ver como é que ela vai lutar nesse dragão. Opa. Será que ela sai viva? Não. Não. Tá, fica pra outro dia. Meu Deus, é tudo do time dos caras? Não tem ninguém do nosso time? Aê, garoto. Levei o meu. Eu acho que ele tá sem ult. Meu Deus, agora é com você, Yohan. Ixi, Yohan tá fraco, hein, mano. Ficou offline, né? Tá todo magro. Magro. Que dói, coitado. Passando aqui só pra pedir aquele like e comentário, minha princesa. Faz a boa em você também, meu príncipe. Vou puxar pra cá o docinho. Pô, vocês estão ligados que eu não posso pegar esse docinho, né? Morri? Meu Deus, o Yoda quer muito comer eu, família. Ele quer comer eu. Pô, eu queria farmar um pouquinho, mano. Mas tá tendo treta pra caralho. Ai, era pra ter pegado a lanterna Insta, família. Se eu pegar a lanterna Insta, eu saia vivo. Só que eu nem vi direito ela. Mano, que merda. Essa luta aqui, eu sinto que a gente não vai ganhar ela, velho. Mas dá pra tentar, né? E eu vou querer lutar, velho. Mesmo sabendo que a gente não ganha. E eu tô contra o Mordekaiser, galera. Ele pode simplesmente apertar R em mim, tá ligado? Meu Deus, já engajaram de lá, mano. Mano, o Yoda quer muito comer eu, família. Eu tô falando que ele quer comer eu, esse menino aqui, ó. Meu Deus, ganhamos? Meu Deus, ganhamos. Ganhamos. Era só isso que a gente precisava. Por mim, nós força agora, velho. Se o Yoda não tiver TP, essa play dá boa. Se ele tiver TP, fodeu. O que é isso, Kai'Sa? Qual é que é esse, mano? Ih, o Yoda enlouqueceu, família. Ih, galera. GG mid? Ou Baron? Acho que Baron, né? Ih, galera. Nós tá tranquilo aqui, ó. Me deu tudo certo, graças a Deus, né? Palminha. O que é que mais pega agora, assim? Nossa, isso aqui vai dar ruim, viu, mano? Pera aí, mano. Nossa, essa play foi ruim, hein, mano? Vai ser alma deles. Pelo menos eu tô vivo, né? Mano, eu não quero guivar esse dragão. Pera aí que eu vou concentrar a família. Ah, mano, que porra é essa, velho? Quantos segundos de bind foi, velho? Essa força. Acho que eu vou só guivar o dragão, né, velho? Impossível eu ir lá roubar. Tá, a gente pega T2. Talvez, se nós estiver bem motivados, nós pega um inib ainda. Ih, o Jinho. O que que aconteceu com o Jinho, família? Tá desconectando. Ok. Trechão, beleza. MT. Boa tentativa. Morri, família. Infelizmente, eu tô morto. A Kayle tá viva? O importante é a Kayle tá viva, tá ligado? Se a Kayle tá viva, tá tudo certo. O que que deu aí? Ousadia, família. Ousadia. Mano, ainda bem que a gente trolou nessa play que não tinha baron e nem dragão. Acho que dá pra bater na torre, hein, velho? Caralho, boa play, velho. Caralho, família. Fala deles, minha equipe. Fala deles, pô. Que isso, galera? Nice. Jogaão. Fala deles. Jogaão. Fala. Fala. Transcrição e Legendas Pedro Negri